Olha a onça, velho! Sai daí, bicho! Que susto, meu irmão! Muito lindo, hein? Olha, hein? Sai pra lá, vai embora! Fenomenal! Vamos ver esse futuro aí! Sai fora aí, cara! Tu vai ver agora, hein? Tu viu a brabeza, meu irmão? Caraca! E se tu acha que a onça é bobinha na água, se liga aqui, porque a onça mergulha. Não, tu tá achando que a onça fica só nadando o cachorrinho e que tu se borrou todo só pelo esturro da onça, nadando o cachorrinho? Que tal dar um mergulhinho na água e esperar a onça? Vou fugir da onça aqui, ó! Não, tá de boa! Então aqui, ó, eu trago pra você uma imagem espetacular de uma onça mergulhando. Que coisa linda! Que coisa maravilha!